Oi bonitas, tudo bom com vocês meus amores? Hoje é um dia muito especial, nós estamos no mês outubro rosa e pra comemorar esse mês maravilhoso, estou aqui na loja Colesione, que tem lenços incríveis e você então mulher que precisa de um lenço aí, algo maravilhoso pra você usar, tanto na cabeça quanto também de roupa como eu vou mostrar depois pra vocês, vale super a pena, então eu vou deixar aqui todo o endereço todos os contatos dessa loja Mara pra vocês poderem conhecer e hoje tem uma notícia maravilhosa que eu vou falar pra vocês se você trouxer um lenço já usado, mas em bom estado, hein mulherada? aqui na loja você consegue levar um lenço novo com 30% de desconto olha que tudo gente, então você ajuda alguém e já sai super beneficiada então vem comigo porque nós vamos mostrar 5 maneiras, ou melhor 6 maneiras pra você colocar aí sua autoestima lá em cima e arrasar nos seus looks, então bora pra começar o primeiro look é com lenço com certeza rosa, gente esse daqui ele é aquele quadrado, tá? então é muito importante você ter sempre vários aí, vários estilos tanto quadrado, tanto retângulo, enfim eu vou usar com vocês esse grandão então a primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar ao meio ao dobrar o lenço em forma de triângulo, a ponta do meio fica à frente do nariz e as duas laterais você vai trançar desta maneira, fazendo um nó passa por dentro e puxa deixa bem firme pra não escorregar agora você vai torcer a ponta menor torcendo, torcendo, torcendo até o fim ajeita aquilo que ficou pra fora e agora você vai levar pra trás de um dos lados prendendo com um grampinho certo? desta maneira pra que fique bem presinho essa ponta e ela vai ser escondida desse jeito, ó um dos lados você vai abrir levemente o lenço e levar pra trás prendendo na nuca por dentro do lenço e também o outro lado você também vai abrir levemente e vai fazer como uma franja você vai jogar pro lado ajeitando, ó desse jeito você vai ajeitar todo este lado pra ele ficar bem bonitinho bem certinho ele pode ficar franzidinho assim fica mais delicado e você também vai prender na parte de trás junto com o outro lado também na nuca pronto desse jeito super simples segundo look nós vamos usar agora uma pachmina pra você arrasar e super cor do verão agora a estação tá usando muito verde e muito azul então se joga nesse look você pode ou não deixar um lado menor do que o outro não tem problema você vai levar o lenço pra trás da cabeça ajeitando a frente pra ele ficar bem certinho na testa lembrando sempre que tem que deixar pelo menos uns dois dedinhos aí afastado da sobrancelha e com as pontas você vai fazer um nó desse jeito prendendo bem também pra que ele não saia do lugar com um dos lados você vai fazer um leve nó simulando uma florzinha e esse lado você vai passar pro outro lado da cabeça ó desta forma e vai encaixar também na parte de trás na nuca você pode colocar tudo ou então deixando uma leve franjinha também simulando o cabelinho o outro lado você pode tanto deixar solto quanto você pode também jogar por dentro do lado que já foi preso deixando as franjinhas soltas ou até mesmo escondendo elas desse jeitinho terceira amarração e agora é pra você arrasar a festa é algo bem noturno pra você aparecer com muito brilho muito glamour então nós vamos usar esse tecido lindo gente eu tô imaginada com esse tecido olha que coisa linda chiquelina pra você arrasar a noite com lenço retangular e comprido também leve ele pra trás da cabeça e com as duas pontas você vai fazer um nó logo a frente da testa desse jeito prenda bem também pra não sair do lugar desta forma passa por dentro e puxa com a ponta que ficou a frente você vai encaixar por dentro desse nó vai simular um topete vai ficar bem chique muito lindo com um dos lados envolva a cabeça prendendo por dentro do lenço então você vai envolver toda a sua cabeça ajeitando ele pra ele ficar bem certinho e com a pontinha você vai prender por dentro desta maneira por isso que precisa ser um lenço um pouquinho mais firminho pra não escorregar e o outro lado você vai fazer da mesma forma abra ele envolva toda a sua cabeça desta forma e com a ponta você também vai encaixar em um dos lados ou melhor no próprio lado que você saiu desta forma pra que ele fique bem presinho e não saia do lugar o quarto look agora ele é mais pro dia uma vibe mais tranquilinha e é o amarelo gente pra você que é morena você que é branca super fica lindo e combina muito bem com essa pegada mais fresh você pode deixar a parte da frente um pouquinho mais dobradinha assim fica mais difícil de sair do lugar passe também o lenço por detrás da cabeça fazendo um nó lá na nuca puxa bem também pra que ele não desprenda e não se mova certo? e com um dos lados você vai torcer até o final quanto mais torcidinho mais bonito fica mas aí fica muito a gosto de cada um transe escondendo a pontinha também por detrás lá na nuca e faça a mesma coisa com o outro lado o detalhe desse look é porque ele não é certinho ele é trançado em forma de X dessa maneira ele vai ficar bem diferente e super atual e pro quinto look nós vamos usar algo super prático agora que é um turban gente que é algo mais prático do que isso ele já vem prontinho só pra você encaixar vamos para o sexto e último look e é claro que queria ser tudo de rosa né gente tanto a parte de baixo quanto a parte de cima dá pra você ver que dá pra usar muito pois se vocês quiserem eu ensino um vídeo faço um vídeo especial somente de amarração pra parte de baixo mas hoje o nosso intuito é a cabeça então mais uma vez um echarpe lindo todinho rosa coloque o lenço por detrás da cabeça ajeitando ele pra que ele fique bem centralizado e as duas pontas fiquem do mesmo tamanho pegue essas duas pontas e você vai dar um nó à frente da cabeça pode passar por baixo ou por cima não tem problema mas puxa bem pra que ele também não saia do lugar e não se mova faça agora o segundo nó e puxe bem também certo? o segredo desse lenço é você prender bem pra que ele não se mova por ele ser bem fininho agora com as duas pontas você vai fazer um nozinho atrás na nuca desse jeito pode deixar ele solto quanto também pode prender que eu vou mostrar depois com a parte da frente passe também por dentro do nó prenda bem só que o detalhe desse topete é que ele vai ficar um pouquinho lateral ele não vai ficar no centro então você pode tanto deixar solto quanto prender por detrás da nuca desse jeito então tem duas formas duas maneiras bem diferentes pra você usar esse lenço então foram esses seis looks pra você poder arrasar nessa estação de primavera-verão e também nesse mês lindo e maravilhoso que é o outubro rosa lembrando mulheres façam autoexame façam mamografia e ultrassom de mama que é muito importante tá bom? então esse mês é pra te conscientizar e também te incentivar pra conseguir se cuidar a mulherada que isso é muito importante então se você gostou não esquece de dar aquele like se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrita tá bom? então um beijo que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo